Em seus 55 anos de história, a Jômer passou por inúmeras transformações. Desde sua fundação, evoluímos, superamos desafios, investimos em inovação e adaptamos-nos ao longo dessa jornada. Também aprendemos que a mudança é essencial. Expandimos nossos horizontes, aprimoramos tecnologias e nos reinventamos para atender às necessidades dos nossos clientes. Mas mesmo com todas essas transformações, uma coisa permanece constante. Nossa dedicação em fornecer as melhores ferragens. Hoje, com orgulho, anunciamos nosso novo slogan, Ferragens que Organizam. Porque não se trata apenas de produzir ferragens, mas de criar soluções que organizam, simplificam e elevam o padrão de qualidade. Nossos 55 anos de história são apenas o começo. Estamos comprometidos em continuar inovando, servindo e superando expectativas. Agradecemos a todos que fizeram parte desta jornada e convidamos você a embarcar conosco rumo a um futuro ainda mais promissor. Jômer. Ferragens que Organizam. Soluções que Transformam.